Atenção! É hora para o descanso! Deixa o link na descrição se você quiser acessar depois, ou coloca também o print aqui na tela, que eu acho que fica mais fácil, de personagens que são classificados como o melhor DPS. E eu acredito que vale muito a pena você fazer o que eu vou te passar aqui nesse vídeo, que vai aumentar assim muito o dano do seu personagem DPS, possivelmente você vai dar hit kill em quase todos os bichos que você vê pela frente. E é algo que eu não encontrei ninguém falando, então eu queria trazer aqui esse conteúdo pra vocês, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais. E se você não me conhece, prazer, eu sou o Sensei, eu trago os vídeos de gameplay aqui pro canal, tô trazendo bastante conteúdo de Genshin Impact, meu último vídeo foi um código que você pode estar resgatando aqui e ganhando um prêmio aí, dá uma olhadinha lá. Eu também tenho um vídeo onde eu marquei todos os santuários, e dentro de cada santuário tem um baú luxuoso, tem um jet day, é a marcação de todos, também tem um vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha, tem bastante conteúdo, eu acredito que você vai gostar bastante. E em troca desse conteúdo totalmente gratuito que eu tô produzindo aqui pra vocês, eu peço apenas humildemente o seu like e a sua inscrição aqui no canal, porque isso me ajuda demais. O meu aniversário tá chegando, final do ano aí, e o maior presente que eu posso ter é a sua inscrição e o seu like aqui no meu canal, beleza? Então galera, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem estar aumentando muito o dano dos seus personagens, o personagem que você utiliza como DPS, né, pra sair matando tudo. Eu acredito que eu vou aumentar aí umas 10 vezes o dano do seu personagem se você fizer exatamente isso que eu estou falando aqui, que eu vou explicar aqui pra vocês nesse vídeo, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo, que vocês vão entender, eu tenho certeza que quando você sair daqui, você vai fazer o que eu tô falando, e você vai ter um resultado muito bom no seu time, no seu personagem, na sua experiência de jogo, beleza? Eu tô aqui com o meu hazard, eu peguei o hazard, eu queria fish na realidade, mas veio o hazard, então a gente vai de hazard mesmo. Eu tô juntando agora pra pegar o de look, então eu não vou gastar mais invocações, então eu tô upando ele. Eu tô aqui com o set de full nele, pra vocês terem uma noção de dano, como é que vai ser aumentado, né? Atualmente eu deixei ele com o set totalmente no zero aqui, vocês podem ver que ele tá com o set de berserk, o set de berserk eu acho muito bom, por sinal, ele dá um dano assim monstruoso. Ó, rosa de berserk, relógio de berserk, eu acredito que pode ser um dos melhores set em questão de dano. E eu vou mostrar pra vocês quanto ele tá batendo aqui, ó, ele tá no nível 50, vamos pegar aqui algum bicho, ó, vamos bater esses caras aqui, ó. Coloquei 88, 100, tá, 88 e 100, ele tá batendo esse dano aí, mais ou menos. Deixa eu sair aqui de perto, que eu não quero matar eles agora não. Ok, 88 e 100. O set, ele tem uma importância muito grande aqui, você pode não ter reparado, mas ele contém uma importância muito grande aqui, você tá fazendo um set legal com o seu personagem. Talvez você não tenha todos os artefatos, né, 4 estrelas, não tem problema. Se você ainda tá iniciando no jogo, você tinha um artefato 3 estrelas, você pode tá utilizando ele. Quando você tiver um artefato 4 estrelas, que ele tem ali um sub-atributo bacana, onde você tá investindo, você pode usar o artefato anterior que você upou como experiência pro seu próximo, que ele vai absorver toda a experiência. Então, não é jogado fora quando você upa o item 3 estrelas, por exemplo, você pode utilizar ele como experiência pro seu artefato depois de 4 estrelas. Então, é uma boa, se você quiser fazer isso também, se você não tiver um artefato 4 estrelas pra tá fazendo. No meu caso, tô aqui com 7 mais 0, é o Berserk, como vocês podem tá vendo. Como vocês podem ver, cada item ali, ó, bem ali, ó, do lado, debaixo das estrelas, ele tem um tipo de sub-atributo que ele vem, sem você precisar tá upando ele, ó. Esse aqui no mais 0, ele tem esses dois aqui. Esse aqui tem vida e recarga. Esse aqui tem vida e defesa. Recarga de energia, taxa de crítico, defesa. Você vê que cada um deles vai ter um tipo de sub-atributo ali. Não só esse, mas como vários outros, ó. Defesa. Crítico. Vida. Ataque, ó. Esse aqui tem ataque mais 2.8. O que eu acho interessante é, se você quer aumentar o seu dano, você focar em ataque e crítico do seu DPS. Nesse caso aqui, se eu não tivesse aterfatos ali, 4 estrelas, eu poderia tá upando esse daqui, por exemplo. Ó, esse aqui tem defesa. E esse aqui já tem ataque. Então, vamos fazer aqui uma comparação. Vamos pegar um item aqui, ó. Exatamente esse aqui, ó, que tá com defesa. E vamos colocar esse item aqui, ó. Tá me dando um ataque mais 4.7%. Ele tá no item mais 8. Vamos substituir esse item. E vocês vão ver que conforme você vai melhorando os seus artefatos, ele vai melhorando o seu dano. Tava dando 88 antes. Vamos ver agora. 143. Já mudou, ó. 200. Vamos sair daqui. Você pode ver que com o item, ele já foi de 88 para 140. Vamos voltar aqui. Aterfatos. Ó, o ataque dele, quando você vai upando, também muda. Ó, cadê, ó. 28. Se fosse um mais 0, por exemplo, tá ali 42. Então, é muito importante vocês prestarem atenção no subtributo que ele vem, pra você tá upando. E você realmente tá deixando os seus Aterfatos mais fortes. Aqui ele tá no mais 8. Imagina se tivesse no mais 12. Quanto que ele ia dar de dano ali. Vamos pegar um outro Aterfato aqui. Tá todo no mais 0, lembrando. Eu vou deixar ele com o 7 full, pra vocês verem totalmente a diferença que vai dar aqui. Esse aqui dá vida. Mas aqui ele tem um subtributo de ataque, quando ele estiver no mais 8. De 28. Vamos substituir. Eu acredito que não vai mudar tanto assim. Que é só 28. Mas já vai fazer uma diferença. Ó lá. 140, né? 180. 150. Vocês já viram que o mínimo foi 151. Antes foi 140. Deixa eu voltar aqui. Ok. Aterfato novamente. Vamos pegar aqui agora um outro Aterfato. Esse aqui, ó. Ele tá dando ataque. Mais 5.2. É 1.3 estrelas. Esse aqui eu acabei não upando um do Berserk. Eu acabei upando um diferente. Mas fica a seu critério. Se você quiser usar um item diferente aqui. Porque só precisa de 4 itens, né? O 7 Berserk. Eu coloquei esse daqui. Ele tem a profecia elemental. Não acho que seja o adequado. Seria muito melhor um ataque, né? Do que a profecia elemental pro Hazard. No caso desse DPS aqui. Que eu bato mais com o ataque básico dele. Do que utilizando. Esse kill dele, né? Mas aqui dá um ataque mais 14. Ataque mais 4.2. Eu vou substituir aqui. E vamos ver lá. Quanto que ele vai bater. A gente começou com 88. Agora já poupar 151. Vamos dar um tapinha aqui neles. 188. Bom, parece que 188 agora foi o mínimo, hein? 188 agora é o mínimo. Já viram como que tá dando a diferença aqui, ó? Deixa eu sair daqui. Bate-me não. Bate-me não que eu vou bater em vocês depois aí. Pronto. Vai vir? Pronto, já foi. Vamos lá, laterfatos novamente. Então vocês estão vendo como é que é importante vocês uparem o laterfato? Isso aqui é porque tá no mais 8, gente. Imagina se tivesse no mais 12. Aqui, ó, por exemplo. A flor, ela sempre vai dar vida aqui pra você aqui em cima, ó. Vida, vida, vida. Ela sempre dá vida. Mas embaixo tem aquela questão do sub-atributo aqui embaixo. Que ele pode vir com ataque. No meu caso, o PS daqui. Ele tem ataque mais 16 e ataque mais 3.7. Se você não tiver um item 4 estrelas, você pode upar 3 estrelas. E quando você pegar um 4 estrelas que tem ataque, você vai lá e usa o de 3 estrelas como experiência pra tá upando ele. Que ele vai pegar toda aquela experiência, beleza? Não tem problema você upar um item 3 estrelas. Caso você não tenha. Vamos ver agora quanto que ele vai dar de dano. Vamos lá. 7,99 7,99 Já deu pra ver ali que 199 já é o mínimo, né? Você pode ver que agora nós já dobramos o nosso dano. Mais do que dobramos, na verdade, né? A gente começou com 88 no mínimo. Já está em 189. Ou 199, na verdade. Vamos aqui novamente em Aterpatos. Vamos colocar agora aqui o nosso... Item, né? Que está faltando agora. Que é a parte da máscara aqui. A máscara é interessante uma coisa aqui. Que ela pode vir aqui vários atributos aqui, né? Quando você pega o item. Vocês podem ver ali, ó. Que ele vai mudando. Ó. Ataque, vida. Eu upei esse daqui. Que ele tem ataque mais 20%. Vida, defesa e ataque. Aqui com o subtributo você não vê umas coisas assim muito legais, né? Veio só um de ataque. O que não é lá essas coisas. Mas é melhor do que nada. Então, a gente já tem um ataque de mais 20%. Mas esse aqui. Dessa maneira aqui, a gente já tem um set completamente no mais 8. Com os itens mais focados em dano. Não todos, né? Como vocês viram. Mas a maioria tem alguma coisa ali que dá um dano. Vamos ver agora quanto é que vai dar. Vamos lá. Bom, agora vocês viram que 219 foi o mínimo, né? Calma aí. Deixa eu sair de parte de vocês. Pronto? Beleza. Vocês viram que somente com o set do personagem, né? Com os aterfatos. A gente mais do que dobrou o dano. E eles estão apenas no mais 8. Imagina se tivesse no mais 12 isso daqui. O dano que iria dar. E se todos tivessem vários subs ali, né? De dano. A arma. Eu não preciso nem falar que é algo extremamente importante. Eu coloquei aqui uma arma de fundo. Só pra mostrar pra vocês. E agora a gente vai colocar uma arma aqui que eu fiz pro Razor, né? Que é aquela que você faz no ferreiro. Vou colocar aqui em substituir. Ela tá no mais 50. O interessante dessa arma aqui. É que ela tem 50% de chance de causar um dano de 240% adicional. Então, vocês vão ver que antes eu tava batendo em 88. Vai ter um momento que o Razor vai dar uma paulada aí de quase 2k. E vocês vão ver a diferença absurda. É importante vocês fazerem uma arma pro seu personagem. Se você usa um personagem com espaço de duas mãos. Eu acredito que esse daqui seja um excelente item. Pra você tá forjando e utilizando ele. Eu utilizando a minha Jean, né? Que eu tenho a Jean também. Eu não consigo chegar nem na metade do dano do que o Razor consegue fazer aqui. Se você tiver uma fish, possivelmente você vai conseguir dar até mais dano. Utilizando a arma correta pra ela. Vamos lá. Vamos ver quanto que ele vai dar de dano agora. Eu acho que ele vai matar com uma paulada só, viu? 700... 1600... Vocês viram a diferença? Deu dois taps e matou os bichos. Deixa eu pegar aqui o baú. Eu não queria ter matado eles. Então vocês viram que antes, no máximo que a gente conseguiu dar ali foi uns 300, né? E agora a gente já deu ali uns 1700, 1600 de dano nos mobs. Até também porque o EP também dá a arma de aumentar o seu dano. Mas o Razor em si, ele combando aqui, ele vai dar mais de mil agora de dano. De forma automática. Olha, alguém se inscreveu na Twitch. E eu tô op, tá, gente? Deixa eu procurar aqui um outro monstro pra mostrar pra vocês. Ok, eu andei um pouquinho aqui no mapa. Encontrei um pouquinho mais de mob aqui pra gente... Tá vendo o dano, ó. Vou dar um tapa nele. Meu, meu dois tapam e morreu. Esse daqui são o nível 37. Aqueles que a gente chama toda era nível 24, se não me engano. Ó, mil de dano. No terceiro hit. 1800. Aqui eu consigo limpar pro vaso só apertando o E que eu matei todos os bichos que já tem em volta. Então vocês viram aqui que a gente começou ali em torno de 88. Depois se ele dá um hit de 1600. E no mínimo ali até uns 1000 ali. Na realidade, às vezes ele bate até 500. Por causa do dano variado. Mas em si, ele acaba batendo sempre ali na casa dos 1000, 1600, 800. É absurdo o dano que ele tá batendo. E levando em consideração que eu não tô utilizando aqui o combo elemental. O combo elemental você vai aumentar muito mais o seu dano se você utiliza um personagem de água, por exemplo. Porque ele é eletro. Ou até o de fogo pra dar um super carregamento, né. E ele vai dar um dano muito maior. Também existe outras coisas que influenciam aqui pra aumentar o dano do seu personagem. Que é a questão aqui de talentos. E você vir aqui e aumentar o seu ataque básico do personagem. No primeiro, no segundo, no terceiro e quarto golpe. No carregado. E assim por diante. Se você deixar no nível 1, você vai ver que vai ter uma certa diferença pro nível 2. Se você clicar aqui em detalhes do atributo. Você vai conseguir ver aí os seus personagens que você utiliza como DPS. É importante você ocupar, pelo menos no nível 2. Você vai ver uma consideração muito boa de aumento de dano do seu personagem. E pra gente finalizar aqui. Uma outra maneira de você estar aumentando mais ainda o seu dano. É você utilizar algum consumível. Se você estiver precisando fazer algum boss também. Se estiver com bastante dificuldade. Depois de tudo isso aqui que eu falei. E se você fizer isso. Com certeza você vai bater muito nos bichos. E existe consumíveis que vai aumentar aqui o seu dano. Por exemplo. Eu não estou com o consumível ideal. Tem um que aumenta 300 de dano. Que é muita coisa. Eu estou com aqui. Por exemplo. Que aumenta 81. Esse aqui que aumenta em 107. Eu vou utilizar ele pra mostrar pra vocês. A diferença que vai dar aqui no meu personagem. Beleza. Vamos utilizar ele aqui. Cadê? Ataque mais 114. Utilizamos ele. Aumentamos nosso dano. Vamos ver quanto que o raso agora vai bater. 800. 500. 1800. Encontrei mais uns aqui. Esse aqui está um pouquinho mais rápido. Esse aqui está um pouquinho mais forte. 1800 de novo ali. Mais ou menos. Com o efeito que a gente tem aqui da espada. Ele caiu. Morreu. Deixa eu ver se encontrou mais algum aqui. Ali tem mais alguns. O que a gente estava testando lá no início. Batendo 88. Era no nível 24. Esses aqui são no nível 35. Essas considerações também, galera. 1800. 1800. Podem dar o efeito aqui também da arma. A arma também influencia muito. É muito importante. E sem o efeito da arma, no último hit ele bateu ali em 1080. Basicamente, mais que 10 vezes o dano que a gente começou com 88. Que no nível 24 do bicho que a gente está fazendo. Se eu levasse aqui em consideração o level dos monstros. Que a gente começou no nível 24. E esses aqui já eram 37. Quase parte do 40. O Razor iria bater muito mais. No ataque ali básico dele. Então eu acredito que a gente foi bem mais do que 10 vezes aumentando o dano dele. Então você investir no set do seu personagem. Nem que seja ator fatos 3 estrelas. Ou até uma espada 3 estrelas. Inicialmente. E depois você investir em 4 estrelas não é ruim. Porque você não perde aquela experiência. Então é muito importante vocês estarem colocando seus ator fatos com dano e crítico. No seu personagem DPS. Que eu tenho certeza que ele vai bater muito mais. Como vocês viram aí. A gente foi de 88. Pra ali no ataque básico de 700, 800. 1000. É... 1800. Que foi mais do que 20 vezes o dano de quando a gente começou. Então é isso. Eu espero ter te ajudado. Esclarecer um pouquinho mais sobre os ator fatos aqui. Lembrando que meus ator fatos estão no mais 8. Imagina se estivesse no mais 12. Como é que seria aqui. Eu acho que ele ia fazer um puta de um estrago. Se você não for inscrito pra se inscrever aqui no canal. Eu agradeço. Isso me ajuda e me incentiva demais. E eu continuo trazendo conteúdo assim. Informativo. Porque são coisas que você não encontra por aí. Ninguém te falando. Ninguém te avisando. Algumas coisas que você fizer aqui. Por mais que seja um pequeno. Mas vão fazer uma grande diferença. Eu tava com os personagens dando 200 de dano. E eu não entendi como que a galera conseguia dar tanto dano. Até eu realmente começar a pesquisar. Pesquisar, pesquisar. Por conta própria. Conseguir encontrar e trazer aqui pra vocês. De uma maneira mais fácil. De como vocês dão muito dano no seu personagem. Beleza? Tamo junto galera. Se cuidem. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri